E oi gente, tudo bem? Bom, eu me chamo de Carlos, esse aqui é o meu canal E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando o meu quarto E como eu vou estar arrumando ele, eu limpando e organizando ele Bora lá pro vídeo Mano, é muito difícil limpar o teto, pelo amor de Deus Gente, agora vem a parte mais difícil, que é passar aquela cama ali Aqui pra dentro E aí 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 E bom gente, agora eu vou estar mostrando o projeto do meu quarto pra vocês Tá passando a foto aqui pra vocês de como ele vai ficar o projeto dele Por enquanto a gente só tirou tudo que tava aqui dentro do meu quarto Eu acabei de arrumar a minha cama aqui E por enquanto é isso Eu tô tomando a minha coca zero Porque eu faço academia e eu não posso tomar coca normal Tem que ser zero, sem açúcar Assim que fica pronto que eu vou estar gravando o vídeo pra vocês Dele montando, da gente aqui arrumando tudo E deixando o meu quarto bem vibes Bem estilo estereia, assim mesmo Mas bom, hoje eu fiz um vídeo meio diferente Mostrando sobre o meu quarto, a minha vida Mais um tipo de vlog Geralmente eu faço vídeo só sobre DR Mas eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo Porque eu amei gravar ele E se você gostou, se inscreve aqui no canal Você não pode estar perdendo isso Você tem que estar inscrito aqui Fazer parte dessa nossa comunidade Que está cada vez mais crescendo E você tem que fazer parte dela Se inscreve aqui embaixo Deixe o like O vídeo foi esse E até o próximo vídeo Fui